Esse quadro é o oferecimento de Rafael Oroco, os mãos filbosas. Salve, sou o Gabriel, natural aqui de Belo Horizonte, tamo aqui diretamente do viaduto Santa Tereza, gravamos o quadro 10 Tricks do Rafael Oroco, confere aí, é nóis, paz! Tenho tanto trampo quanto tempo pra fazer O bagulho ficou sério, não tem tempo pra lazer Minhas rimas tão se perdendo na rotina diária Trocando ideia com mano, ele me diz Vai pro jogo, vou jogar toalha Menos uma batalha, canalha com a mão no globo Queria ver minha palha, ainda tô vivo Não aceito migalha, foto no alvo Sem brechas, atento ao fogo da palha Perdido em tantos projetos, hein? Presença de verba no movimento da erva Maniotado, estagnado Ganharia uns trocado com a erva em movimento Sem me movimentar, não posso ficar parado Fiz produções maneiras Algumas em condições caseiras E que se poda pete o espaço pra brincadeiras Conclusões se tornam certeiras Então sente a terra com meu poeira Trazendo no sorriso um prêmio Na cabeça um plano Nos pés a luminosidade como ser humano Você que ficou velho, o tempo tá passando As coisas tão mudando Será que eu não tô vendo com tudo acontecendo? Quem Ignora Tá perdendo Envolvido Já sabe o que eu tô ditando Quando só Fica quem não interage Não entendo Muita gente só Moleque doido e bolado Já acendeu o baseado Pra repassar o passado E repassar o futuro Mas hoje maduro Prefere a realidade Que pese bate no muro Que cai e traz liberdade Segura e compenetrado Se tentarem tirar ele do foco Ficam furados Bastardos Vem com conselhos atrasados Que nunca valeram nada Pra não serem carregados Iludidos Ilição Vesco Ilusão Ele dá a visão do fato Que não foi correspondido Esse é o vinição Cara de pau Assumido Barba feita igual moleque Mas com estilo de bandido Seu amigo Se você fecha com o certo Ele vai dar papo reto Pois odeia ser fingido No sorriso em prêmio Na cabeça um plano Nos pés a luminosidade Como ser humano Você que ficou velho O tempo tá passando As coisas tão mudando Será que eu não tô ouvindo? Com tudo acontecendo Quem ignora tá perdendo Envolvido já sabe Que eu tô ditando Pan quando só fica Quem não interage não entendo Muita gente só reage vendo Que eu tô batendo Foi mal Machucou Suado Caralho Um Compreende Ele tá Sônia Sônia Luz 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 Luz